Oh mozão Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Um, que custa sonha Tchau, tô viajando Amém. Eu sei lá, tenho vontade de te amarrar Gola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Um não piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu descobri fazendo um autoexame E tive a sorte de um diagnóstico precoce Que fez toda a diferença Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama A primeira coisa que eu pensei é morrer E no entanto hoje Estou aqui celebrando 5 anos depois Estou muito feliz A gente chora, a gente sofre Mas a gente vence Aprendi muita coisa E eu vejo que é diferente do que eu pensava Ele tem, já foi provado, já tem quase 95% de cura O câncer foi muito pequeno Pela força que eu tinha de viver A força, a fé, a coragem É tudo no tratamento de câncer O sofrimento é inevitável Mas a cura Estou aqui Viva, feliz Renovada É tudo no tratamento de câncer O que é isso?